E ainda falando em Copa do Mundo, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, falou sobre os preparativos para garantir a segurança pública durante o Mundial. Se houver problemas na segurança pública, as Forças Armadas, mediante uma solicitação do governador e decisão da Presidenta da República, possam intervir em cada caso. Por isso, nós vamos ter tropas de contingência colocadas pelas Forças Armadas em todas as cidades sérias e nos locais que estrategicamente forem recomendáveis. Ou seja, nós temos uma divisão de atividades, temos uma divisão de atividades onde as Forças Armadas já estarão desenvolvendo as atividades dentro da repartição de competências, mas, se necessário for, também teremos tropas de contingência para intervir em momentos que, obviamente, se coloquem como necessários.